Hoje vamos falar sobre segurança. Fizemos aqui um resumo. Preste bastante atenção. A violência é um dos assuntos que mais preocupa o brasileiro. Hoje em dia, um lugar 100% seguro praticamente não existe. A violência está cada vez mais frequente nas grandes, médias e pequenas cidades também. A criminalidade é diariamente noticiada pelos telejornais. Assaltos, sequestros, assassinatos e vítimas da violência urbana demonstram o quanto a segurança pública está sendo afetada. Em 2014, foram registrados mais de 160 mil casos de roubos na cidade de São Paulo. Em média, a cada três minutos, uma pessoa é roubada. O susto da abordagem pode ser tão grande a ponto de reagirmos a um assalto. Mas, o que vale mais? Os nossos bens materiais ou a nossa vida? Às vezes eu fico indignado com a forma com que a gente é abordado e te levam aquilo que você... Não é pelo bem material, mas pelo fato de você ser invadido. Por isso eu reagiria? Não reagiria. Porque tudo e qualquer coisa que possam me levar, a minha vida acho que vale mais do que isso. E hoje em São Paulo está complicado. Sim, eu reagiria. Na verdade, eu já reagi, só que não fiz nada demais. Eu só saí correndo e não aconteceu nada. Eu dei a sorte e não aconteceu nada, mas eu realmente não aconselho a reagir. Isso sem falar nos outros crimes, como latrocínio, homicídios e furtos. Nas grandes capitais do país, a violência urbana deixa mais vítimas fatais do que doenças. Os dados estatísticos só revelam o quanto devemos estar em alerta. O crescimento urbano desordenado, a falta de infraestrutura e planejamento são apontados como possíveis causas do desencadeamento de problemas sociais. Frente a uma estatística assustadora, a população se pergunta. O que fazer para controlar essa epidemia social? Eu normalmente carrego meus documentos na frente e costumo andar sempre acompanhado de alguém, nunca sozinho. Ou com um amigo, ou com a minha família, sempre com alguém junto. Eu não ando na calçada. Eu ando um pouco a meio fio. Fico olhando aos lados, acho que pelo fato de ter sido assaltado já, eu fico tomando os cuidados, olhando quem vem ou quem está atrás ou dos lados. Não saco o celular, nem carteira. E não saio com o celular, não saio com o dinheiro, só saio com a bolsa de maquiagem. Bastam políticas de segurança? Ou essa tarefa não é só do poder público, mas também de cada um de nós? A polícia, muitos culpam a polícia, a segurança. Mas eu acho que a segurança também não tem culpa. Eu acho que eles deveriam ser mais valorizados e deveria ter mais efetivo nas ruas. Eu acho que a gente se sente um pouco abandonado pela segurança pública. A segurança pública é repressiva quando ela acha que deve ser, mas ela não cuida do cidadão como deveria cuidar. Está péssimo. Está bom de vocês cuidarem da segurança melhor, tá? Porque a gente paga muito imposto e merece uma segurança. Então, está bem ruim. Então, como a gente pode ver, cada dia está pior. Não aconselho ninguém a ficar mostrando as coisas que tem na mão, na rua, porque pode acontecer qualquer coisa em qualquer momento. Hoje, para a gente falar sobre esse assunto, a gente trouxe o Coronel Ricardo Jacob. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kátia. Vamos mostrar aqui, gente, algumas estatísticas. Quando a gente fala assim, o Brasil é um país de extrema violência. Tá, mas é só o Brasil. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, países mais seguros do mundo. Primeiro, a Islândia. Segundo, Dinamarca. Terceiro, Áustria. Em quarto, Nova Zelândia. Quinto, Suíça. Sexto, Finlândia. Sétimo, Canadá. Oitavo, Japão. Nono, Bélgica. E dez, Noruega. Aí vamos. Tá bom. E o Brasil? Nonagésimo primeiro. Quem tem depois da gente, Coronel? Países praticamente que a gente tem guerra. Países africanos, países em guerra. É verdade. A gente vive uma guerra. Isso que eu acho que é o mais sério. Ó, países menos seguros. Olha onde a gente está. Primeiro, Síria. Tá em guerra. Na guerra. Afeganistão. Guerra. Terceiro, Sudão do Sul. Também. Iraque, quarto. Quinto, Somália. Sexto, Sudão. Sétimo, República Centro-Africana. Oitavo, República Democrática do Congo. Nono, Paquistão. Décimo, Coreia do Norte. E aí temos outros países aí, que aqui, a gente está aqui junto com a Coreia do Norte? Não, nós estamos na Unagésimo primeiro. Está perto. Está mais perto destes do que dos outros que são seguros. Aí eu lhe pergunto, Coronel. Quando a gente fala em segurança, comparando-se a países que vivem em guerra por muito tempo, a nossa guerra é existente, mas é uma guerra não declarada, né? É uma guerra não declarada. É uma guerra que necessita que o poder público assuma a sua responsabilidade. Na nossa casa, quando nós abrimos mãos da educação e do controle dos nossos filhos, o senhor e a senhora que está nos assistindo vai ter uma bagunça dentro de casa. Vira uma várzea. Vira uma várzea. Agora, se nós assumirmos a educação, se nós assumirmos o controle da nossa família, tenha certeza que não vai acontecer. E o Estado, com medo da reação pública, da opinião pública, dos problemas, porque toda vez que se enfrenta a criminalidade, o policial não determina como vai ser o final da ocorrência. Ele simplesmente é recebido. Por exemplo, a bala, ele vai ter que responder a bala. Se ele é respondido com uma rendição, ele vai prender e vai levar a pessoa para o distrito. É isso que acontece. Mas aí a gente também não pode dizer que a gente, como cidadão, é um pouco culpado? Por que eu te digo isso? Quando a gente vê uma ação efetiva da polícia, não estou julgando, gente. Existem casos e casos, mas a polícia tem que ter pulso firme, porque senão vira várzea. É o que a gente está falando. Se pai e mãe não orienta e não cobre e exige do filho, o filho faz o que quer, perdeu o controle. Nosso país está sem controle quando o assunto é segurança. Então, se a gente vê uma ação efetiva da polícia, que você tem que abordar, e nessa abordagem, dois bandidos são mortos, mas não são bandidos, eles ainda são suspeitos. Tá bom, mas se estava correndo da polícia, alguma coisa você fez, tomou um tiro. O que acontece com esses policiais? Os policiais, primeiro, são afastados da rua e tem uma série de sanções administrativas, porque o que interessa para o governo, sinceramente, abrindo o coração, os nossos telespectadores sabem que a gente fala a verdade, é simplesmente mostrar que o Estado não tem violência por parte do poder público. Mas ele esquece que o marginal usa de todas as artimanhas para matar, para roubar, e tem um agravante. O marginal, ele sabe, Kátia, ele sabe que não vai ter reação de ninguém armado. Aquela lei, quando aprovaram o desarmamento, desarmaram só a população, porque... O bandido faz parte da população, né? Faz parte... Ele não. O bandido, ele tem a arma. Então, pois é. Agora, a gente vê algumas ações em outros países. A gente teve países como a Itália, como os próprios Estados Unidos, uns anos atrás, não tantos anos atrás, que tinham regiões que era impossível as pessoas saírem na rua, porque sabiam que iam ser assaltadas ou mortas. Só que esses dirigentes desses países decidiram acabar com isso. Então, não, vamos acabar, isso não pode acontecer. Na Itália não acabaram com as máfias? Acabaram com as máfias. Lembra do caso do nosso brasileiro, Jean Charles, que foi confundido no metrô com um terrorista? Agora, houve um inquérito, o polícia falou, olha, eu suspeitei que era, atirou, tirou letal, matou. Ele não foi processado e a opinião pública estava do lado dele. Por quê? Porque ele é um defensor da sociedade. Então, a maneira de se encarar como enfrentar o crime tem que ser mudada. Por isso que eu disse que um pouco da culpa é da população. Sim, claro. Não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo, porque isso também é burrice. Não, aí é arbítrio. É, quer dizer, a gente ser alienado e a gente não pode ser alienado em absolutamente nada. Mas nem para um lado, nem para o outro. Verdade. Porque bandido, hoje em dia, tem mais valor do que o cidadão de bem. A imprensa, ela endeusa o marginal e coloca todas as culpas na polícia. Eu não digo, o mal policial tem que ser punido ao dobro, acho que é verdade, tem que ser mandado, tem que ser expulso, tem que cumprir cadernos em regime comum com os outros. Agora, a ação policial legítima tem que ser valorizada por todos. Agora, assim como os policiais deviam ser cobrados e punidos em dobro, os nossos políticos também, quando fazem ou tem ações inadequadas e ações de bandido, deviam ser punidos ao dobro. É, o público... Porque está usando o seu cargo. A regra deveria ser a seguinte, funcionar o público em ação, em atividade, deveria ser punido em dobro. Por quê? Porque ele está do lado da população, ele se traveste de ente defensor da população, para quê? Para fazer o mal, para roubar, para extorquir, para ter corrupção. Então, esses sim, deviam ser punidos em dobro, a exemplo de outros países, que o político vai para a cadeia. Agora, como a gente reverte isso, através da informação, o senhor Magalhães tem uns dados para passar para a gente agora, olha, do crescimento da população e dos roubos, né, Luciana? Isso mesmo, Kátia. Boa tarde. Boa tarde. É o balanço mensal da Secretaria Estadual de Segurança Pública e ela mostra que 2015 começou com queda de roubos e furtos e que o índice de homicídios foi o menor desde 2011. Os números de roubos em geral, roubos de carros e latrocínios, caíram em janeiro deste ano na capital de São Paulo, em comparação com o mesmo mês de 2014. Foram registrados 34.055 casos em janeiro de 2015 contra 38.553 casos em janeiro do ano passado, o que representa uma queda de 11,67%. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, também diminuiu. Foram nove casos em janeiro de 2015 contra 14 em janeiro do ano passado, o que representa um recuo de 35,7%. Kátia, só lembrando que estes dados mensais da Secretaria, os dados estatísticos de criminalidade, eles vêm sendo divulgados desde 2011. Então, são dados recentes, não há uma série histórica. Então, a partir de 2011 é que a SSP começou a ver mensalmente estes dados. E lembrando também que estes números podem ser bem maiores, já que não são todas as pessoas que fazem o boletim de ocorrência, logo que são assaltadas, né? Ou passam por uma situação como esta. Então, estes números com certeza devem ser maiores. É verdade. Obrigada, viu, Luciana Magalhães? Agora, eu ouvindo isso, eu comecei a pensar, gente, eu podia estar bem otimista, porque são números tão mais favoráveis. Quando a gente que anda a pé pela cidade, vê que a realidade é outra. A sensação de insegurança é muito grande. É gigante. Falou que homens latrocínios, né? Então, roubo seguido de morte, foram nove casos em janeiro. Gente, no noticiário, parece que eu vi muito mais. Sabe o que acontece? O que eles fazem isso? O noticiário, ele é baseado nos boletins de ocorrência. Dados que tem morte, que afigura qualquer pessoa que tenha morrido, esse não tem jeito de fugir das estatísticas, porque obrigatoriamente vai ser encaminhado ao distrito policial. O que é a subnotificação, quando o crime não chega aos ouvidos do poder público, são aqueles que as pessoas pensam assim, ah, ele não vai adiantar eu fazer adiantar nada. Então, ele não vai e não presta queixa. Isso é muito ruim, porque hoje existem até meios eletrônicos de se fazer um boletim de ocorrência. Tudo para que fazer uma realidade, um raio-x da segurança pública necessária, porque nós não sabemos em que estamos pisando. E esse, qualquer ocorrência que é registrada, vai orientar o poder público a direcionar o policiamento. O policiamento, ele é postado no terreno, ele é colocado no município de São Paulo e em todo o estado, com os índices criminais à mão. Olha, aqui aconteceu roubo, aqui aconteceu um obsídio, aqui está tendo tráfico de entorpecentes. Então, as viaturas são direcionadas para essas ocorrências registradas. As que não são registradas. Se não são registradas, entre aspas, o que não está nos autos, o que não está, não chega ao conhecimento do poder público. Quer ver? Para você em casa entender um pouco, vamos dar uma olhadinha nesse outro gráfico aqui, ó. Deixa eu pedir para os meninos mostrarem o número de ocorrências que a gente tem, que é justamente o que o Coronel está falando. Olha lá. Apesar do crescimento da população e dos roubos, o número de policiais cai. Então, aqui a gente tem o efetivo da Polícia Militar, Civil e Técnico e Científica. E depois embaixo o número de roubos. Se a gente tiver, ó, em 10 anos, 8,6% foi o quanto a população de São Paulo cresceu. Tá bom, a população de São Paulo cresceu 8,6%. 54,2% foi o quanto os casos de roubos subiram. Quer dizer, subiu 54% lá do início de 2005 até 2010. E depois, 2,5% foi o quanto o efetivo das três polícias caiu. Então, quer dizer, a população cresceu 8,6%. E o número de policiais, 2,5%. Quer dizer, a gente está sempre defasado. É, a explicação histórica disso, o José Serra, quando assumiu o governo de São Paulo, ele, dos primeiros dois anos de governo dele, ele não contratou ninguém. Então, ele achou que o antecessor, que era o Geraldo Alckmin, tinha cometido alguma irregularidade e parou todos os concursos em todas as secretarias. O que aconteceu neste momento? Nós ficamos dois anos sem contratar policiais. Mas os bandidos entrando a rodo, né, literalmente. A cada ano, mil, mil e cem policiais, eles passam pela inatividade que vão para a aposentadoria. O que aconteceu? Existe uma defasagem. Hoje, nós precisamos estar com mais 6 mil policiais no serviço ativo. Então, aqui nós teríamos que ter 126, 127 mil. É o suficiente? Pelos órgãos internacionais? Não. Mas, pelo menos, aliviaria. Hoje, um policial, ele tem um regime escravo de trabalhar 12 horas e folgar 36. Ele tem uma vida, 15 dias ele trabalha e 15 dias ele folga. E o estresse disso? O estresse. E aí, ele precisa completar a sua renda, ele acaba fazendo na sua folga as atividades um pico, oficial ou extraoficial. Isso sobrecarrega e a vontade dele servir à sociedade, mesmo ele querendo diminuir pela sua resistência física, não está adequada aos padrões que a sociedade, como muito bem disse a pessoa que foi entrevistada, paga tanto imposto e precisa ter uma retribuição desse imposto pago. É verá. Bom, a gente estava vendo aqueles dados, segundo o que passaram para a gente, né, que a gente estava vendo agora com o Sônia Magalhães, sobre o quanto dizem que a criminalidade caiu ao longo dos anos, mas particularmente, eu acho que algumas dessas coisas são um pouco maquiadas. Olha, existem maneiras e maneiras de se maquiar as estatísticas. Concordo. Estatística é aquela coisa, mostra o supérfluo e esconde o essencial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando faz uma análise de ocorrência. porque muitas vezes se coloca a ocorrência em um outro tipo penal. Ou, por exemplo, eu fui assaltado, eu tomei um tiro, vou para o hospital, morro depois. Não foi latrocínio. Não foi. Porque eu não morri na hora. Porque eu não morri na hora. Porque eu não morri na hora. Então, eu entrei na estatística. Não entrei na estatística na hora. E depois passa a ser outro crime. Então, aí o que foi? Ai, morreu decorrência de um ferimento causado por bala. Mas não foi latrocínio. O ponto de colocar a morte é esclarecer, pronto. Acabou a estatística. Aí já saiu da estatística. Por isso que a gente falou dessa tal maquiada. Não estou dizendo de má fé, não. De jeito nenhum. É que estou dizendo que na prática, morreu no local, é latrocínio. Então, você foi assaltado, o bandido falou, te deu um tiro. Você morreu, latrocínio. Ah, não. Chegou o SAMU, te socorreu, você foi para o hospital. Morreu lá, não é latrocínio. Não entrou na estatística, acabou. Se naquele momento, pontual, não entrou na estatística, não vai entrar mais. Olha, a gente tentou até falar com o doutor Alexandre de Moraes, que ele é secretário da Segurança, mas ele disse que tinha compromissos, ele disse que não podia falar com a gente. A gente entende, porque também, com o tanto de problema que a gente tem nessa cidade, é problema que não acaba mais. Mas a gente quis falar com ele também, por quê? Para a gente entender o outro lado, como a gente trouxe o coronel também, de quem já trabalhou por muitos anos na rua. E sabe o lado do policial, o sofrimento? E o quanto que hoje em dia é difícil quando você vê um jovem falando que quer ser da polícia militar, o que é triste. Ele quer servir, ele quer servir a sociedade, muitas vezes, ele não tem ferramentas para servir a sociedade. Agora, você vê muitos jovens, crianças, que falam, quando eu crescer eu quero ser policial, como era antigamente, e quer ser jogador de futebol, porque é sempre mais fácil. Então, quer dizer, a gente tem que começar a valorizar essas categorias, para a gente ter também, sabe, o que é orgulho, de quem trabalha pela nossa segurança. O que a gente quis falar com o secretário é justamente para a gente saber como que para ele deve ser muito complicado tentar gerir uma cidade como essa, mais do que isso, com o pouco efetivo que tem, e quais os próximos passos que ele pensa em dar para a gente conseguir dar proteção para a população. Olha, para os nossos telespectadores terem consciência, hoje, um policial em São Paulo, o maior estado da federação, ele ganha um terço do que ganha o mesmo policial militar em Santa Catarina. Não é que o Santa Catarina está ganhando muito, nós que não somos valorizados. Está achatado. Ué, quanto que um bandido custa para o nosso governo na cadeia? Mais do que o salário de um policial, muitas vezes. Eu não tenho essa estatística, mas uma criança, uma criança na instituição casa, ela custa 7 mil reais mês para a sociedade. E quanto ganha um policial? Ele ganha hoje 2.300, 2.400 reais. Então, veja, o bandidinho que está dentro da lei, gente, ele é de menor, como se diz. Ele vai lá, ele rouba, ele mata, faz o que? Ele vai para a Fundação Casa. Ele custa para a gente 7 mil reais. O policial, que vai pegar esse bandidinho um trilhão de vezes, porque depende do que ele fez, ele não vai preso mesmo, o bandido sabe disso, e o policial sabe que pouco vai poder fazer. Por isso que a gente vê, e vi, domingo, aqui na Avenida Paulista, dois meninos de maior, como se diz, surrando um garoto de uns 10 anos, porque, no mínimo, o garoto vende droga para eles, e eles estavam pegando o dinheiro do garoto. Sabe o que fizeram? Jogaram o garoto no meio da avenida. O garoto saiu no pinote correndo. A polícia está ali, mas vai fazer o quê? O que você pode fazer? Não tem lei que garanta para o policial que ele vai pegar essa criança, esse de menor, e vai colocar lá, vai poder, sei lá, ver se está vendendo droga ou não está. Então, esse garotinho vai para lá, 7 mil reais ele custa. Ele vai sair pior do que ele entrou, porque não tem como você jogar todo mundo ali, então... É realmente uma faculdade do crime. Então, é. E não existe crime organizado, quadrilho organizado, que não tenha um menor para ser o líder da quadrilha. É aquele que vai levar a culpa de tudo, né? A culpa de tudo. Bom, a gente vai conhecer hoje, gente, até para você em casa entender, o que depende da gente, e o que normalmente acontece na realidade. São pessoas que tomaram muito cuidado, mas mesmo assim, infelizmente, ficaram vulneráveis. A gente vai conversar com a Juracíde Hosti, que é mãe do Tiago, você lembra. Vou contar a história direitinho. Ele teve seu carro numa tentativa de roubo de carro. Ele tinha acabado de voltar de um momento importante, que seria importante para a vida dele e da família, e ele teve a sua vida ali interrompida. Vamos conhecer também a Larissa Santana, que é uma estudante, e que estava numa região que todo mundo de São Paulo vai. Foi assaltada e o que aconteceu? Nada. Vamos lá comigo, para a gente conversar com elas? Olha, deixa eu apresentar para vocês a Juracíde Hosti, que é mãe do Tiago. Seja bem-vinda, viu, Jurací? Também a Larissa, bem-vinda. Vamos começar? Pode passar, pode passar. Vamos começar com você, até mesmo porque eu acho que o que aconteceu na sua família acabou alarmando muitas famílias também. Sério. Não é só como finalizou a história. O Tiago já há uns 15 dias, uma semana antes do ocorrido final, ele tinha sido já uma pré-vítima de um roubo do carro. O mesmo carro que no fim aconteceu a tragédia. Isso. Parece que a vizinha viu que alguém estava mexendo no carro, gritou. Exatamente. Ele correu e pronto, o carro não foi roubado. Isso. Passou uns dias, ele foi provar os docinhos, porque ele estava em um casamento marcado, e eu fui com ele. Mas você foi junto com ele. Certo. Fazer aquela prova, né? Isso, degustação. Degustação do casamento. Faz degustação no meu. E vocês, no caminho de volta pra casa, foram abordados por bandidos. É. Ele não reagiu, é isso? A gente voltando pra casa, chegando em casa. Desculpa, isso é muito difícil pra mim. Mas não tem como não ser, Júlia. Não tem como não ser. Faz pouco tempo. Mas mesmo que passe muito tempo. É. A gente estava chegando em casa já, e ele colocou o carro na garagem. Eu entrei, e eu ia voltar pra fechar o portão, entendeu, cara? Só que ele brincou comigo, porque eu estava com muita água, com uma garrafinha, e eu voltei pra pegar a garrafinha, não deu tempo de fechar o portão. A garrafinha caiu no chão. Eu acho que foi nessa hora que eles pegaram ele dentro da garagem. No que eu agachei, que eu voltei, ele já estava no poste com dois atrás dele. Esses dois bandidos já tinham pego o tiro. Já tinham, assim, muito rápido. Foi, assim, caiu a garrafinha, eu segurei, a hora que eu virei, meu filho já estava no poste com dois, e um no meio da rua. Eu, na hora, tudo muito rápido, entendeu? A gente não pensa como o resto. Não pensa. Não pensa. Na hora, sei lá, sabe que amigo, sabe, não tinha visto o revólver. Aí eu vejo o revólver. Eu assusto. Eu vou até o que está com o revólver. E peço, por favor, por favor, para. Ele olhou pra mim, cara, porque cara, assim, frente a frente com ele, ele olhou pra mim, foi até meu filho. Meu filho estava com a mãozinha assim. Tinha dois atrás dele, que eu acredito, que estavam armados também. E ele falou, mas o que mais você quer? Eu já te entreguei a chave. Cátia, ele não falou nada. Ele me largou lá, colocou o revólver assim, atirou e saiu correndo. Não levaram nada. Levaram a chave do carro. Mas não levaram o carro. Não. Mas por quê? Por isso que eu falo, eles são monstros. Você me desculpa, mas eles são monstros. Mas eu não acho que é pra desculpar. Por quê? Na verdade, a sociedade devia, a nossa segurança pública, devia pedir desculpas, embora não mudasse nada da situação da sua família, mas foi o que aconteceu. Pelo termo que eu estou usando, porque eu segurei a mão dele e ele achou isso como uma reação. Porque eu falo alto. Então, eu acho que isso foi pra ele uma reação. só que eu costumo dizer que com um tiro só, ele matou dois, porque ele teria que ter atirado em mim, entendeu? Não no meu filho. Então, quando eu falo, não é, esses criminosos não são crianças, esses criminosos, eles não são adultos, eles são monstros, entendeu? Porque eles acreditam na impunidade. Eles, não existe punição, não adianta falar pra mim, não existe punição. Ah, mas a cadeia tá cheia, eles não têm medo. Mas a gente tá cheia, faz mais cadeia. E não importa. E assim, se eles tivessem pelo menos medo de cadeia cheia, eles não cometeriam roubo, não cometeriam crime, eles não têm medo de nada, o que precisa. E eu quero que as pessoas me escutam, eu falo isso, isso eu tô fazendo minha vida, a gente precisa mudar esse código penal, a gente precisa baixar essa maioridade penal. É difícil? É difícil. Mas nada é impossível. Nada é impossível. Se outros países conseguiram, a gente consegue. Consegue, mas isso, a gente precisa se unir. A senhora recebeu alguma ligação com alguém dos direitos humanos que foi até a sua casa? Não. Ah, mas é direito dos humanos, né? Não. Não. Como se diz, não é dos humanos. Não. Direitos humanos, é dos humanos. Isso. E aí, gente, entenda uma coisa, eu não tô dizendo com isso que eu acho que os bandidos têm que ser metralhados, mortos, não acho nada disso, mas eu acho que existem leis que devem ser cumpridas. Casos e casos também. Casos e casos, agora, se uma pessoa vem e mata a outra, não dá pra ela sair correndo e morrendo de rir da cara, como acontece na cara dos policiais também, a gente sabe que isso acontece. Acontece. Então, somos todos vítimas e vulneráveis daquele 2% da população que é de marginais e que domina os 98% restante. Então, a gente tem que pensar nos direitos humanos pra quando há o excesso da polícia, o excesso, não é? Claro. De quem devia zelar pela vida, porque eles também são cidadãos, mas a gente não pode fazer esses direitos suprirem, superarem os direitos do restante da população. Não, não pode. Do seu filho, quer dizer, matou pra quê? Quanto vale uma vida hoje em dia? E é o que eu falo. Ninguém me contou. Eu tava junto. Eu vi. A crueldade, eles são cruéis. Aí eu te digo, você acha que tem salvação com uma criatura dessa? Não, não tem. Quando eu falo, isso é maldade. Ah, mas vamos investir em educação? Ótimo, que se invista em educação. Só que assim, trabalha os que estão por vir, porque os que estão aí. Não tem mais jeito, acredita em mim, não tem mais jeito, não é. Eu nunca fui uma pessoa, eu quero acreditar, você entendeu? Mas eu tava ali, não precisava ter matado o meu filho, eu juro pra você, não havia necessidade. Eles são ruins, eles são ruins, eles não têm dó, nem piedade. Vamos mudar esse código penal, eu peço, eu imploro, pra que não aconteça com você, com o senhor, com ela. É necessário, entendeu? é necessário a redução da maioridade. Nós estamos com um evento aí, dia 14 de março, no Ibirapuela, lutando contra isso, criamos um movimento, que é movimento Tiago Vivo, esse movimento a princípio, era nosso da família, hoje não, hoje é de todo mundo. Eu não quero nada pra mim, eu quero paz, eu não quero que nenhuma mãe, mais, passe o que eu passei. que tá aí com um caso recente, que é da Marisa Depp, irmão, que o filho dela, o Vitor Hugo, foi morto por um menor de 17 anos, ele nem os 3 anos, ele vai sair agora com um ano, um ano e 10 meses, ele vai ser solto, pelo amor de Deus, nem os 3 anos, eles cumprem. 3 anos era pouco, quer dizer. Pouco, é o que a gente quer mudar, isso também. Quer dizer, aí eu acho que a gente tem um, algo na nossa legislação, que não bate muito. Se aos 16 anos, ele já é capaz de decidir, quais são os governantes, que ele quer escolher para o país, como que ele não tem capacidade mental, de discernir, o que é certo, o que é errado. Com certeza. Então quer dizer, se ele não pode saber o que ele tá, e que ele vai ser responsável, pela atitude dele, se ele mata, ele vai ficar 20, 30, 40 anos preso, que seja, como que ele escolhe o presidente? Aquela estatística que nós mostramos, Kátia, ela reflete bem o que acontece nos países onde existe segurança. É punido, as pessoas têm medo de cometer crime, porque o rigor da lei, lá, muitas vezes, a pessoa é condenada a 21 anos de cadeia. E cumpre quanto? 21. Agora aqui, se cumpre... 6. Coronel, quer dizer, a prática, se a gente fala assim, os nossos governantes não gerem leis e não fazem leis. Existem leis. Na medida que a gente precisa, eu acho que não, mas nem as que a gente já tem não são cumpridas como de rio. Não são. Olha, o nosso código, Kátia, e dos nossos telespectadores, é de 1940, de processo penal. Qual é a realidade? É de 1941. Quase 80 anos nos divide nessas realidades. O que precisa? São considerações, né? Routor, de pouca a pouca, nada a favor da vida. Hoje em dia, quem tem um advogado, bom ou ruim, mas tem um advogado que possa defendê-lo, ele vai fazendo atitudes para procrastinar, para empurrar, para protelar as coisas. Por quê? Porque interessa para o marginal, interessa para todo mundo que ele fique pagando mensalmente. Então, o que precisa fazer são leis enxutas, que tenham, lógico, recursos, mas poucos recursos para que a população tenha segurança. A polícia trabalha em cima da lei, eu sempre digo, sempre disse na minha vida, somos escravos da lei. Nós não podemos nem nos desviar para a direita nem para a esquerda. É uma linha reta. E nem quando vocês estão fora do trabalho conseguem se secar. De jeito nenhum. Porque a gente sabe o que acontece. Nas estatísticas não se conta isso também. Quantos policiais são exterminados? Depois você diz, ah, mas ele estava fazendo um bico, por isso que ele morreu. Não foi o bandido. Não é verdade? Olha, recentemente a imprensa mostrou que o policial foi assaltado na moto, o bandido pegou a carteira dele quando viu que aquela policial saiu correndo para eliminar o policial. Não é uma questão... Para abater. Isso é abater. É abater. Isso sim. Como se o seu filho foi abatido. Com certeza. Concorda? Concorda. Eu queria também falar porque a princípio quando tudo aconteceu eu tive um apoio muito grande e eu quero falar isso aqui que foi da Keiko Ota que perdeu o Ivis Ota se você lembra. Eu lembro. Hoje ela é deputada federal e essas assinaturas eu estou colhendo assim eu não acredito em partido me desculpe eu não acredito em partido nenhum Eu acredito na Keiko porque a Keiko passou pela mesma dor que eu passei e eu acredito muito nela como deputada. Outra coisa ela sabe disso eu já conversei com ela sobre isso meu filho foi não gosto nem de falar morto porque dói meu filho levou esse tiro no dia 2 de outubro a gente tinha eleição entendeu? Tinha um suspeito você sabe que 5 dias antes não pode prender e 48 horas depois não pode prender Isso quer dizer que ele ficou solto Ficou solto Agora me fala uma coisa para quem? Para que? Beneficia quem? Eu quero entender Então não vão mais ninguém sair para votar Gente se vocês saírem para votar vocês estão correndo risco de morrer porque se não pegarem matando vocês vocês vão ser mortos e acabou ele não vai preso não pode prender Então essa lei tem que mudar essa lei de 5 dias antes a pessoa só pode ser presa no fragante No fragante Não pode Agora o caso da Larissa Larissa estava andando a 25 de março foi saltada lá o bandido jogou no chão e tudo mais Eu estava fazendo uma compra naquelas barraquinhas da 25 com a carteira na mão e de repente o bandido passou correndo muito rápido pegou a carteira eu caí no chão e o rapaz que estava me vendendo a mercadoria falou nossa nunca tinha visto isso acontecer e daí eu fiquei muito nervosa claro um susto que você leva e fui procurar policiais ali naquela região porque sempre tem e aí eu cheguei num posto da polícia lá muito nervosa tremendo chorando falando com meu pai no celular e o policial virou pra mim e falou mas você está sozinha aqui? aí eu falei tô eu vim comprar o que eu precisava e aí ele virou pra mim e falou também uma menina dessa sozinha com rostinho bonito na 25 você pediu pra ser roubada mas isso é o errado aí a gente entra naqueles profissionais que são errados é laranja podre como tem policial como tem médico laranja podre como tem político como tem apresentador como tem bancário como tem laranja podre e tudo quanto é coisa e você fez o BO o boleto de ocorrência e falou sobre o policial também? eu tentei fazer o BO no mesmo dia esse rapaz me falou onde era o posto de polícia mais próximo e eu estava muito nervosa eu não conseguia raciocinar direito e eu tive que andar mais ou menos meia hora pra conseguir chegar num posto que diziam que fazia cheguei lá tinha 4 horas de espera pra fazer o BO e eu falei eu não estou em condições de ficar aqui 4 horas esperando mas os seus documentos o bandido levou levou tudo você não fez o BO? fiz eu fiz no outro dia numa delegacia perto da minha casa porque isso é importante a gente falar também né porque a pessoa fala assim eu não vou lá vou ficar 4 horas esperando aí a gente entra naquele efetivo que não tem o quanto se precisa dá pra perceber porque nenhuma autoridade de governo vem aqui e escuta essa reclamação porque o que precisa primeiro ser amparada porque ela não pode ser vítima a segunda vez no policial a terceira vez no distrito policial tem que ser um paralelo existe respeito o respeito é fundamental e se nós não tivermos respeito pelos nossos porque ela foi vítima né foi vítima mas tem respeito pelo bandido agora outra coisa a gente também tem que falar gente quando a gente tem uma vida que hoje em dia não vale nada minha vida pra um bandido não vale nada menos do que uma bala mastigada a sua de casa também porque eles matam por nada mataram o Tiago quantos Tiagos tem morrendo a cada dia a cada 3 minutos a gente tem um assalto a cada 3 minutos um assalto a cada 3 minutos um assalto aí vamos voltar àquela história se você toma um tiro durante o assalto e você é socorrido mas foi o que aconteceu com o Tiago você é levado pro hospital morreu no hospital não é latrocínio não é roubo seguido de morte na estatística você não entra então pra quem lá vê aquela estatística ai a criminalidade diminuiu nas campanhas políticas eles falam bastante isso ah diminuiu o roubo diminuiu diminuiu a gente não teve há uns meses atrás a família acho que do governador não foi numa tentativa de assalto mas eles tem ali proteção por serem obviamente chefes de estado então quer dizer ali se protege e a minha família a sua família a sua família de casa o que a gente faz lembra que nós falamos da falta de efetivo a falta de efetivo gera uma insegurança porque ao invés de termos o policial trabalhando nós temos a vaga a possibilidade de contratar e nós não conseguimos recrutar com o tempo necessário que se exige hoje pra segurança pública então nós precisamos repensar esse modelo de segurança pública a gente vai se unir né nós estamos num processo nós estamos num processo em Brasília pra que a gente torne a entrada na polícia militar obrigatória com curso superior pra soldado estamos também trabalhando pra que o oficial de polícia antes de ser oficial antes de ir pra academia seja bacharel em direito pra que nós tenhamos um nível superior que converse de igual pra igual com a promotoria e com a magistratura pra não termos aquela vínculo de subordinação nós precisamos prestar um serviço cada vez melhor a sociedade e é isso que nós estamos tentando fazer e é isso que a gente como população tem obrigação de fazer é isso mas é isso que eu falo mas deixar o egoísmo de lado não adianta pensar assim o meu filho chama Tiago ah mas o meu Tiago tá bem você entendeu não e outra coisa é reclamar e reclamar eu vejo as pessoas meu Deus isso tá acontecendo e se acontecer comigo mas não faz nada entendeu não adianta tem que tirar do papel tem que levantar sem a vida você não faz nada quando em grupo você entendeu quando unido eu peço pra vocês assim no sentido assim você não sabe não adianta imaginar amor não dá pra imaginar não imaginem não imaginem é uma dor que assim eu nunca pensei na minha vida que eu fosse passar entendeu meus filhos são educados sempre foram pra chegar a três sabe três seres sabe que não sabem de nada que não são humanos pra mim não são humanos não dá nem pra falar que é bicho porque bicho não faz isso isso não posso ofender bicho eu amo bicho entendeu são monstros então o que eu peço é isso acreditem em mim acontece eu também achava que comigo nunca ia acontecer só que assim não é só falar ah mas roubo ai meu Deus não gente vamos agir o que eu peço é isso vamos agir vamos levantar vamos erguer essa bandeira entendeu porque tudo que vocês fazem na vida vocês vão atrás de uma eu concordo com toda manifestação que seja sadia eu tô concordando mas sem a vida você não faz nada sem a vida você não tá aqui ele não tá aqui e uma família é destruída quando vai acontecer dia 14 dia 14 de março no Ibirapuera no Ibirapuera a partir de que horas deixa eu ver vai começar não isso aí é só do movimento tá é das 13h30 da 1h30 da tarde e vai ser na Praça dos Porquinhos perto do Portão 6 tem um site pra gente também acompanhar as manifestações e tudo mais movimento Tiago Vivo movimento Tiago Vivo pelo Facebook pelo Facebook isso queria deixar nosso espaço aqui mais do que aberto sempre que você precisar muito obrigado saiba que por aqui você tem sei que o Coronel Ricardo também sempre compartilha dessa mesma opinião é na união que a gente faz a diferença com certeza como meio de comunicação a gente tem obrigação de passar isso pra população também a obrigação de meio de comunicação é divertir mas é informar e acordar a população com certeza então que você saiba que aqui você tem grandes aliados também tá bom muito obrigada sucesso pra você na sua trajetória Marisa obrigada pela participação obrigada a vocês obrigada viu Coronel quem quiser saber um pouquinho mais tem como a gente se informar até pra saber como que eles estão pensando os políticos em fazer essas alterações tem sites pode consultar o meu site http2.com.br ricardojacob.org ricardojacob.org ou no meu próprio Face Coronel PM Ricardo que lá tem todas as informações e no caso dela ainda tem um único detalhe ela não foi atendida com a presteza que o poder deveria deveria depois de ter feito o boletim de ocorrência ir até a corregedoria da polícia e fazer uma representação porque o nosso dever a nossa obrigação é tratar você como vítima dar toda assistência e toda atenção pra não deixar essa lacuna que ela vai ficar com uma imagem errada totalmente negativa de uma corporação quando você teve um indivíduo que naquele momento agiu errado obrigada mais uma vez e Coronel obrigado pra vocês olha vamos só lembrar gente que não adianta como a juracidista a gente ficar em casa reclamando e nada fazer nem tão pouco pensar que você está segura que você está na sua casa e cada um que cuide da sua segurança esse país é a nossa casa e da nossa casa a gente cuida então a gente tem que cuidar muito bem de onde a gente vive